Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero te ensinar a fazer uma sobremesa para você fazer para o seu verão. Tá bom? Para se refrescar você e toda a sua família. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, aqui eu tenho uma gelatina de limão, 25 gramas. E vou colocar também uma gelatina sabor de maracujá, de 25 gramas, tá? Você também pode colocar o sabor que você quiser, tá? Fica a seu critério. Coloque 300 ml de água quente, água fervente. E misture tudo até dissolver por completo todo esse pó. Até não tiver mais nenhum pozinho, tá? Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu. Você vai ajudar o nosso canal a crescer. Você vai ajudar o nosso canal a ser divulgado. E me siga em todas as redes sociais. Que os links estarão na descrição desse vídeo. Dissolveu por completo todo o pó, reserve, tá? Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina incolor sem sabor de 12 gramas. Aí acrescente 5 colheres de sopa de água. Cheias, né? Em temperatura ambiente. Misture tudo. Você vai perceber que ela vai ficar bem firme. E deixe essa gelatina com a água hidratar por 5 minutos, tá bom? Depois você leve ao micro-ondas por 15 segundos. Ou ao fogo bem baixinho até derreter. Não pode ferver. Eu vou reservar aqui. Pela hidratar. E vamos para o meu liquidificador. Em um liquidificador, coloque uma caixinha de leite condensado 395 gramas. Ou uma latinha de leite condensado 395 gramas. Pessoal, também sempre eu estou usando o leite condensado semidesnatado. Também dá certo, tá? Ele tem menos teor de gordura. Vou raspar bem aqui. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não deixo desperdiçar nada. Coloque uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Também vou raspar aqui, gente. Hoje não dá para perder nada, não. As coisas estão muito caras. Um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Você pode substituir por leite normal, tá? Então, graus, natado, saquinho. Aquele leite que você quiser. Tampe o seu liquidificador e deixe bater esses três ingredientes por um minuto. Se você fizer essa receita, me mande a foto lá no meu Instagram ou por e-mail, que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. Ainda com o liquidificador ligado, coloque três colheres de sopa bem cheias de leite em pó ou leitininho. Leitininho é marca. Então, você pode colocar a marca que você quiser. É lógico, leitininho é bem mais gostoso. Aí, deixe bater bem. Coloque a gelatina. Eu já levei ao meu micro-ondas por 15 segundos. Está bem derretidinha. E, por último, coloque aquelas duas gelatinas que nós dissolvemos, tá? Que, no caso, eu coloquei de limão e maracujá. Mas, você pode colocar o sabor que você quiser. Tá bom? Aí, deixe bater por uns três minutinhos, tá? Tampe o seu liquidificador e deixe bater por uns três minutinhos. Terminei de bater aqui. Vou mostrar como que ficou. A cor, gente, puxou mais para uma cor de limão, tá? Eu tenho aqui uma forma. Vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. Uma forma de plástico. Eu coloquei um fiozinho de óleo. Depois, eu vou passar um pincelzinho de silicone. Vou untar toda essa forma, tá? Eu faço isso para o pudim, na hora de eu desenformar, ele não grudar. E não ficar pedaços grudar dentro da forma, tá? Se você não tiver um pincelzinho, você pode usar um papel toalha. Dobra ele. Eu acho que o papel toalha é melhor do que o pincelzinho, tá bom? Se você ficar com medo de ficar com gosto, cheiro, você pode substituir por um óleo de coco. Mas não fica gosto e cheiro, não. Mas o óleo de coco é muito caro, gente. Aí, despeje todo o líquido que nós batemos no liquidificador. Depois, você leve à geladeira por um período aí de três horas. Tá? Três horas já está ótimo. Ele vai estar bem firminho. Você pode desenformar numa boa. Ó, aqui eu já retirei. Eu vou desenformar com a ponta dos meus dedos. Se você colocar numa forma redondinha, você pode usar uma faquinha, tá? Faquinha aqui não dá muito certo, não. Aí, você tem que desenformar tudo. Tanto o lado de fora, como o lado de dentro. E para o pudim sair bem mais fácil, eu dou uma puxadinha, pego uma colher. Eu faço isso porque aí entra ar por debaixo do pudim, tá? Aí, seu pudim vai desenformar mais fácil ainda, tá? Fica essa dica. Use uma colher para você não estragar o formato do seu pudim. Aí, você pega uma boleira ou pega um prato maior do que a sua forma. E só virar. Eu nem vou cortar porque eu vou mostrar para vocês como que ele sai fácil. Só dou umas apertadinhas aqui. Ele já soltou, gente, ó. Ele já soltou. Ficou um pouco torto aqui, mas não tem problema, tá? E ficou essa belezura, tá? Ele fica muito gostoso. Ele fica bem firme, porque nós colocamos três gelatinas, né? Uma em color e duas com sabor. Eu vou cortar aqui para vocês verem como que ficou. Ficou essa delícia. E vou passar agora para o meu pratinho para vocês verem a consistência dentro. Uma sobremesa ideal para você fazer em um final de semana e também para qualquer dia da semana, que é bem simples, é bem rápido, tá? Um dia de calor. Eu falo, quando eu faço esse tipo de sobremesa em casa, ela acaba muito rápido. Passei por um pratinho, vou cortar aqui. Cortei. Olha só. Como que ficou gostoso. Como que ficou consistente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.